Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Já começando e dando continuação para as nossas receitinhas de dia das crianças para ganhar dinheiro. Hoje eu vim trazer um pirulito para vocês que fica bem grandão e ele fica super colorido. Essa receitinha a criançada vai amar e eu tenho certeza que vai ser um sucesso de vendas aí. Caso não queira fazer para vender, pode fazer também para o pessoal aí, para a criançada da família ou até mesmo para dar de presente para as outras crianças. E fica incrível essa receitinha pessoal. Como vocês estão pedindo receitinhas rápidas e práticas e que gastem pouco para fazer para as vendas, eu vim trazer aqui para vocês essa receitinha. Espero que gostem, então assiste até o final do vídeo, tá bom? Tá cheio de diquinha, dedica até de embalagem aqui para vocês. Então já curte, comenta o que você achou dessa receita aqui para mim também, que é super importante o seu feedback. Fazendo isso, vem comigo! Bom pessoal, aqui olha, eu vou utilizar uma forma de pirulito. E é uma forma da BWB. A numeração para você comprar aí é a 9467. Que vai ser esse formato de pirulito aqui, olha. Parece uma espiralzinha em formato de pirulito. Aqui eu tenho chocolate derretido, estou utilizando uma cobertura. Essa minha cobertura aqui é a Blend. E aqui eu tenho 100 gramas de granulado. Vou usar esse pirulito aqui para faturar bastante a vida das crianças, tá? Então antes de tudo, a gente vai ter uma forminha. Jogando granulado, olha. Joga granulado aí a quantidade da sua preferência, tá? Depois que a gente vem aqui com granulado, a gente vem com palito. Olha, o palitinho a gente coloca ele bem aqui e vem com chocolate aqui por cima. Dá uma ajeitada aqui, olha. Com uma colher. Chocolate para todos os cantinhos. Agora é congelador por mais ou menos ali uns 5 minutos, tá? Até ele ficar bem durinho para a gente desenformar aqui. Bom, pessoal, o nosso pirulito já saiu ali da geladeira. E olha isso daqui. Se soltou por completo. E que lindo, pessoal. Olha que grandão que ele ficou. Olha na palma da minha mão. É enorme, né? Então agora a gente vai reservar aqui, olha. Aí você faz a quantidade da sua preferência. Olha o nosso pirulito de chocolate, como que ele ficou, pessoal. Que incrível, né? Dá para você fazer aí para a criançada, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Caso não queira utilizar o chocolate ao leite, você pode estar utilizando aí o chocolate, pessoal. Que é aquele um que é o branco, tá bom? Então só faça aí, a criançada vai amar. Super colorida. Aí você coloca naquele papelzinho, que vai ficar uma gracinha. Então faz aí. E já comenta por quanto você venderia cada pirulito desse daqui aí onde você mora. Comenta que eu quero muito saber. Ah, pessoal. E aqui eu utilizei o granulado colorido, né? Na hora que eu coloquei ali na forminha. Mas você pode estar colocando aí também MM, disquetes, outros tipos de granulado, sabão, ou até mesmo aquele chocobol coloridinho ali. Então tem vários tipos de granulado no mercado. Você pode utilizar aí o granulado ou o confeito da sua preferência para decorar o pirulito. Bom, pessoal. Para embalar aqui, eu vou pegar um papelzinho de celofane e fita. Minha fitinha está aqui, olha. Então eu vou pegar o pirulito. Vou passar aqui dentro, olha. Desse jeitinho aqui, a gente vem aqui e embrulha ele. Olha que coisa mais charmosa, pessoal. E agora eu venho com a fita e amarrar aqui. Amarrar aqui a fitinha. E olha como que ele fica. Que legal. Bonitinho, né? Se você quiser cortar um pouco o saquinho, pode cortar. Eu vou deixar assim. E olha que graça. Fica bem grandão e bem bonitinho fazer esses saquinhos. E que receitinha maravilhosa, né, pessoal? Super rápido e super prática de preparar. Achei muito lindo mesmo. Lembrou muito aquele pirulito lá do Chaves, sabe? Que ele é bem grandão assim. Então eu gostei bastante. Então faz aí na sua casa. Muita gente está fazendo até para doar para a criançada mesmo. Então eu fico muito feliz com a receitinha do canal. Está ajudando de alguma forma vocês aqui. Então eu fico muito feliz com o feedback. Sempre deixe seu comentário aqui para mim. Que é super importante. Eu ambulei, dá coraçãozinho para todo mundo aqui, tá bom? Então, pessoal, essa foi a receitinha. Espero muito que tenham gostado. E se eu ver que vocês estão curtindo o tipo de conteúdo, com certeza, eu vou gravar e postando mais aqui para vocês, tá bom? Então esse foi o vídeo. Beijo com o coração, fique com Deus. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus